Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer o downgrade da versão do WordPress. Para que serve isso? Muitas vezes a gente faz uma atualização e ele desconfigura todo o site, dá problema em plugins, em compatibilidade. Então eu preciso voltar a uma versão, né? Às vezes você usa, por exemplo, eu estou usando aqui a 5.2.1. Então, se caso eu quisesse voltar, poderia voltar para 5.1 ou 4.1.9 para ficar compatível os plugins, né? Porque muitos plugins ainda não atualizaram. E como que a gente faz isso, né? Eu vou explicar nesse vídeo. Mas primeiro peço para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo, você vai instalar em plugins, depois adicionar novo. Na busca, você vai colocar wp-downgrade. É esse que depois você instalar, você vai clicar em ativar e ele vai aparecer aqui, ó, em configurações wp-downgrade. Você clica ali. Ó, eu estou usando a versão 5.2.1. E aqui ele já me recomenda a versão 4.9.8. É ele que vai recomendar, tá? Então eu coloquei aqui. Então vamos lá. Vamos seguir a orientação dele. 9.8. Clico em salvar. Agora um pouquinho, vai aparecer esse botãozinho aqui, ó. Você vai clicar no botãozinho aqui e vai aguardar. Beleza. Agora a gente está aqui na tela do WordPress, né? Uma tela normal do WordPress. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar em reinstalar. Vamos aguardar para ele reinstalar a versão do WordPress. Leva alguns segundos, né? Dependendo da conexão na internet, dependendo do servidor. que na verdade ele vai estar lá pelo servidor, né? Mas você aguarda um pouquinho. É muito útil, sabe? Às vezes, antigamente a gente precisava entrar no WordPress, pegar uma versão anterior, subir os arquivos nas pastas, correr o risco de fazer alguma besteira, tinha que atualizar o banco de dados. Era bem complicado, sabe? E agora com esse plugin ficou muito fácil. Ficou muito bom. Em poucos minutos, você consegue fazer toda a atualização do... Tanto para baixo, quanto para cima, né? De maneira bem fácil. Você pode baixar a versão do WordPress, corrigir o problema que você precisa, depois voltar. Ou deixar na versão que ficou bom o teu site. Agora ele está carregando um pouquinho ainda. Eu estou fazendo com vocês aqui, para vocês terem uma ideia, terem uma ideia de como é realmente o processo, ó. Ele já terminou, já apareceu aqui a tela do 4.9.8. Já voltou a versão anterior. Vamos botar lá na tela de início, para vocês verem. Foi bem rápido. Eu fiz tudo o processo para vocês, eu não deixei o vídeo mais rápido, nem mais lento. Tá? Real. É algo real para vocês. Tá? E você quer perguntar para mim como que eu posso voltar para a versão do... O que estava antes. Então a gente vai voltar lá no WP da upgrade. Em configurações. Clica nele. Vamos colocar de volta aqui o 5.2. Mas a gente pode colocar qualquer versão que a gente queira aqui, né? Salvar. Clica no botãozinho de volta, WP da upgrade. E aqui a gente vai clicar no botão atualizado agora. Ele vai voltar para a versão mais nova do WordPress. Então é por hoje é só, pessoal. Tá bom? Até mais.